Oi pessoal, eu sou a professora Elisa do Pré-Vestibular Popular Alternativa e eu estou aqui para dar umas dicas de história para vocês. A primeira dica vai ser sobre a Idade Média. A Idade Medieval Ocidental Europeia compreende o período do século V d.C. ao século XV d.C., ou seja, são mil anos extremamente complexos e diversos. Foi um momento de ascensão do cristianismo, principalmente da igreja católica, que passa a ter poder não só no âmbito religioso, mas também nas esferas política e econômica, controlando, por exemplo, a maior parte das terras no continente. A sociedade era dividida em estamentos, ou seja, classes sociais que eram muito marcadas e bem definidas. Não havia mobilidade social, era muito difícil haver mobilidade social, as pessoas não podiam mudar de classe. O sistema econômico era o feudalismo. O que acontecia no feudalismo? Uma rede de senhores que tinham o direito sobre determinados pedaços de terra, permitiam a camponeses a moradia sob condição de pagarem altos impostos. Olá, vestibulandos! Meu nome é Felipe Pereira, sou educador da equipe de história do Pré-Vestibular Popular Alternativa. Hoje eu estou aqui para dar umas dicas de histórias para vocês. Sobre a vinda da corte portuguesa para o Brasil, em 1808, é importante destacar. A fuga da família real foi resultado de uma iminente invasão de tropas napoleônicas em Portugal, como já havia ocorrido na Espanha. A série de mudanças que foram feitas logo em sua chegada, com a abertura dos portos para as nações amigas, a propagação do poder português por meio de alianças com elites locais, todas as características vão ter uma grande influência na vida dos cidadãos brasileiros, sofrendo medidas como limpeza racial e construção de uma identidade nacional. As relações de poder que se enraizaram então passaram a ser decolônia para agora um império. Em 7 de setembro de 1822, após algumas horas de volta imediata de Dom Pedro I para Portugal, o imperador declarava a independência do Brasil. Vale lembrar que o processo de independência vai muito além da simples declaração, sendo também cuidadosamente articulado pelas ilícies políticas locais e com a aprovação da maior potência da época, a Inglaterra. É preciso apontar também que o processo não é pacífico, ocorrendo existências em várias das províncias brasileiras. A dica de agora é sobre a independência da América Espanhola. A partir do século XVI, a Espanha colonizou várias regiões da América. O sistema de colonização espanhola era baseado na exploração de recursos naturais e minerais das áreas dominadas, com a administração totalmente controlada pela metrópole. No século XVIII, começa a surgir um grande número de revoltas contra a dominação espanhola. Todas foram reprimidas fortemente pelo governo metropolitano. Os movimentos da independência, embora liderado pelos crioulos, contou com a participação de negros, mestiços, brancos pobres e até mesmo indígenas. É importante entender que a independência na América Espanhola vai ser muito diferente do Brasil, no sentido de construção de Estado-nação, pois elas vão ser fortemente pautadas por um sentimento nacionalista e também que irão se fragmentar. Ao contrário do Brasil, que mesmo com as revoltas, se afirma como um território único. Essa foi a dica sobre a independência da América Espanhola. Também conhecido como Antigo Regime, o absolutismo é um sistema de governo pautado na dominação de um rei ou um imperador, que possui um controle político e administrativo, além de muitas vezes interferir no âmbito religioso. O rei possuía características quase divinas, que legitimavam seu poder. Nunca podemos esquecer que esse monarca não governava sozinho. Ele possuía uma grande quantidade de apoio da aristocracia e do clero, que facilitava sua governabilidade. Já o Estado-nação é uma construção por meio de um órgão corporativo, o Estado, de uma identidade nacional, que faz com que os habitantes de uma determinada localidade, possuidores de uma certa língua e cultura, se identifiquem com aquele projeto proposto. Podemos utilizar, por exemplo, o Brasil, onde a partir do século XIX, com a criação do Instituto Histórico Geográfico, uma série de pensadores e literatos da época, construíram um ser brasileiro. Ainda no século XX, a ideia do brasileiro pacífico, de uma terra de diversidade étnica, cultural e ambientes enormes, foram muito difundidas, chegando até hoje com intelectuais, tal qual Gilberto Freire, de forma positiva. Essa visão, no entanto, esconde uma série de conflitos e situações de opressão, que construíram ao longo da história realidades excludentes em diversos aspectos. Essa dica é sobre escravidão. Em sua generalização, a escravidão é o trabalho forçado de pessoas, sem nenhum tipo de remuneração. Porém, é importante compreender que a escravidão é algo que ocorre na história da humanidade desde a antiguidade, em situações diferentes em cada uma das conjunturas históricas. No Brasil, por exemplo, a escravidão se deu por meio da subjugação étnica, ou seja, trabalho forçado de negros vindos da África e a transformação do homem em uma mercadoria, passível de ser comprada ou vendida. O comércio de escravos era, naquele momento, uma das atividades mais lucrativas e levou à morte e à diáspora forçada milhões de africanos. Já no mundo greco-romano, a escravidão se dava de outras formas. Quando havia a conquista de um povo sobre outro, uma grossa parcela dos conquistados era levado pelo vencedor como escravo para trabalhar principalmente na agricultura, como ocorreu em Roma. Outra forma de se tornar escravo em Roma era por dívidas. Essa foi a dica sobre escravidão. A ditadura civil-militar no Brasil teve início em abril de 1964. Porém, para além de compreender esse período, é preciso recuar um pouco. Em 1961, um presidente havia se elegido com o eslogan de combate à corrupção. Era ele, Jânio Quadros. Passora, conterrâneo! Vamos vencer, conterrâneo! Logo após, ele pede a renúncia. Dando lugar ao seu vice, João Goulart. Jango, como era conhecido. Ele tinha uma plataforma de governo mais progressista, que provocou uma rápida reação da classe dominante, que tentou já um golpe em 1961. No entanto, ele consegue, pela campanha da legalidade a partir do Grande do Sul, se manter no poder. Em 1964, grossos setores da classe média saem às ruas. O empresariado, os latifundiários, os governadores de estados conservadores, conspiraram com uma alta cúpula de militares e definiram um golpe civil-militar, que teve início a um período de 21 anos. Essa conjuntura fica marcada por totalitarismo, ataques de liberdades individuais e coletivas. Aos opositores, que desejavam a saída dos militares, tínhamos a censura de notícias, a perseguição de músicas, torturas, assassinatos dos setores mais organizados à população. Essas foram as dicas de história. Fiquem tranquilos e esse é o meu abraço do Felipe. Música 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 Música